voltamos gente estava a conversa estava tão assim se pudesse hoje não tinha intervalo bem conversamos sobre a novela reis exato que eu acho muito bom as pessoas conhecerem a história procure ler também não não veja só novela foi o que ele falou para que você possa formar um pensamento você vê a novela você lê você busca saber que isso é muito bom agora eu fiquei espantada porque eu sei que você também participa da peça paixão de cristo sim eu recebi um convite do produtor ramiro para estar encenando jesus nas sete dores de maria e o espetáculo está incrível promete entregar um trabalho fantástico e eu fui pego de surpresa quando foi me dado esse convite eu fiquei até assim eu também eu queria dizer que foi o maior jesus que eu já vi na minha vida aí eu estava lembrando até do fábio assunção eu estava não botar um do lado do outro deve ser uma coisa de louco eu estava dando uma olhada no cristo do tiago lacerda que o tiago lacerda ele é bem alto é e aí eu vi que dá para dar para fazer lá mas deu trabalho saber dá para botar ele na cruz dá trabalho e agora não sei se você é costuma assistir séries tem uma série rolando na netflix não sei se podia falar mas ele chama de chose é muito bonita e o jesus lá também bem altão e o produtor é o ramiro ele tinha me comentado comigo que jesus ele era alto ele era um uma pessoa diferente ali e aí por isso que quando ele me viu em cena ele quis trazer esse jesus alto também pra pro tema dele particularmente achei que você se encaixou em algumas coisas é alto jesus não era branco dos olhos azuis então você está dentro desse perfil fato é só espero que o ramiro tenha encontrado uma maria resistente né sim que na parte final das dores de maria ela tem que botar você no colo ali né pieta então é tomara que o diretor tem encontrado uma maria que resista e sustente ali jesus perfeito mas ele encontrou tem certeza que ele absoluta agora me diz uma coisa que é saindo dessa coisa dessa maratona toda que era uma novela né bíblica sim é aí você vem com jesus pois é qual é a sensação de interpretar o homem mais famoso e mais conhecido do planeta responsabilidade de momento assim eu falei não é pra mim não como assim não ele menino esse é o papel mais importante foi por isso por isso que não é pra mim mas como assim eu vou fazer jesus venho do vilão para uma pessoa que traz paz aí tá vamos vamos estudar isso aí ela vai eu maratonar para tentar entender os três jeitos né porque é um cara alto que não pode ser um cara doce lá que pode ter um toque né diferente e vamos estudar vamos estudar e tentar trazer tranquilidade para o povo que vai ver porque assim a multidão né e e ao mesmo tempo trazer ali uma uma pessoa uma personalidade de tragédia né porque eu vou estar entrando exatamente no pior momento da vida de jesus sim e aí ao mesmo tempo tentar passar uma tranquilidade do meu processo aqui está feito né por isso que até então ele morre em paz e ele entende o percurso dele sim sabia de tudo sabia de tudo que ia acontecer e muitas pessoas né pelo menos nos relatos e nos filmes que a gente viu e vê é ele tenta acalmar a multidão que está vendo ele sendo espancado as pessoas vão intervir e não é muito assim chocante ao mesmo tempo do povo que pediu a morte dele e ao mesmo tempo dizendo para o povo está tudo bem tá tudo bem é de arrepiar então é quando ele acalma a própria mãe exatamente e é o melhor de tudo quando ele não perde a fé no pai exato apesar que as pessoas não entendem exatamente quando ele diz pai porque me abandonaste é o lado humano dele fala ele fala do lado humano ele não fala do lado espiritual tanto que ele diz ao outro crucificado na vírgula seguinte logo em seguida os dois estarão entrando na casa de meu pai né então ele crê o tempo todo exatamente ele deve ser uma sensação muito boa né eu acho que a responsabilidade dele do entendimento dele acho que a maior que a que a sensação dele não a minha né acredito que a o tamanho da responsabilidade que ele carregava do entendimento que ele carregava que ao mesmo tempo ele era ele tinha todos os sentimentos humanos todos todos os defeitos humanos e ele passou nas 600 e lá vai tantas leis de Moisés foi a única pessoa que viveu as 600 e lá vai tantas leis de Moisés porque Moisés tem uma lista de leis que o povo judeu segue ele foi o único a seguir e ponso pilatos eu lavo as minhas mãos porque essa pessoa não cometeu crime algum mas mesmo assim o condenou mesmo assim o condenado né a religião né o condenou a política mas ele entende isso e ele entrega o que foi é designado para ele fazer e no final de tudo o lado humano dele tenta falar mais alto porque ao mesmo tempo Gostei dessa parte política porque Caifás só era político Era político ele não passou só queria saber de dinheiro Exato 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 do condomínio, paga ali as contas e tudo mais. O síndico responde a quem? A prefeitura. Ele vai ali e paga o que tem que ser pago. A prefeitura responde a quem? As contas da cidade. As contas da cidade respondem a quem? Ao governo. O governo é o país. E ponto final. Ponto final. O que o país é? O que cada nação é? É um grande condomínio e esse condomínio tem contas a cumprir. Ponto final. Religião é uma vírgula que ninguém consegue entender. Nem a ciência explica. A pessoa do QI mais alto que pisou na terra disse a ciência morre em Deus. E ponto final. Um tal de Albert Einstein. Então assim, política e religião é óleo e água. Não vai se unir nunca. Não vai se unir nunca. E o que mata Jesus é a política. Político vaidoce, Jesus, apesar de ser como ele sempre dizia, o filho de um carpinteiro. Ele era muito mais amado do que ele entendia, muito mais. Eu costumo dizer que a parte que eu mais gosto disso tudo é quando Jesus entra no templo e quebra todas as barracas e diz, tirem os vendilhões da casa de meu pai. É a parte que eu amo. Então eu acho que isso deveria continuar. Só que só foi piorando. E foi mudando. E a importância de Jesus e de Maria é tão grande que os dois são unânimes em todas as religiões. Sendo que em algumas Jesus é filho de Deus e em outras ele é um profeta. Então é a única coisa que difere. Mas reconhecem que ele existiu. Que ele esteve aqui. Que ele veio trazer a palavra de Deus. e que eu acho que uma coisa que eu vejo em tudo que eu assisto e que eu leio é que ele, Jesus achou que teve pouco tempo para levar essa palavra de Deus. Porque ele via que as pessoas não entendiam. Nem todos entendiam aquilo que ele falava. Por mais que ele tenha feito as pessoas não conseguiram entender. Isso é um fato. E vou te falar se Jesus estivesse vivo até os dias de hoje muitas pessoas não entenderiam. Olha, eu vou te falar uma coisa. Todos falam sobre a volta de Jesus. Eu vou te falar é um perigo. É um perigo. Eu tenho medo. Porque eu creio que as pessoas não vão acreditar e ainda por cima vão crucificá-lo de novo. De uma outra forma. Eu tenho medo. Hoje não seria uma cruz. É que hoje falam que ele vai voltar para não para não ser entendido. Ele vai voltar para mandar. É. Acabou. Ele vai ser um rei mesmo de fato. Ele vai chegar para complicar. Ele não vai chegar para te trazer entendimento. Mesmo assim tenho medo. Eu também tenho medo. Olha só. Eu de novo aqui nas referências. tem uma série na Netflix que se chama Machia. Sim. É uma série que assim deu o que falar deu transtorno religioso muitos lá daquele lado da Palestina na Síria entraram em briga direto com a Netflix assim deu um revoroço. Então assim foi briga feia mesmo pararam as filmagens ficaram na primeira temporada porque veja bem daquele miolo os menos compreendidos são se eu não me engano o povo xiita não é isso? Isso. Que é ali o mais inferior de todos é o pessoal que mais sofre é o que mais toma porrada ali de todos eles. Perfeito. E ele vem dali. E chega arrebatando passa aquela faixa de Gaza com todos os soldados apontando a arma anda sobre as águas do palácio da Casa Branca então assim eu acredito que vai ser um pouco daquilo sim mas vai chegar pra pum Então você acredita no Apocalipse? Eu acredito acredito que tem eu acho que tem o Apocalipse eu acho que ele não é assim ó de uma forma imediata pum não eu acho que ele é os pingos eu acho que já está sendo há muito tempo eu hoje eu não sei né porque a gente chegou mas semana passada a gente acompanhando durante a semana o quanto dinheiro não pode ser o mais importante é quer dizer por vaidade se construiu um submarino pra conhecer o Titanic exato e aí foi a primeira as primeiras pessoas que não eram tão ricas assim na verdade elas foram por um teste sim e quando se botou duas pessoas mais ricas do mundo deu errado então assim eu acho que isso tudo deveria servir de conscientização sim primeiro o dinheiro não vai comprar nada exato eu me lembro de uma frase do Leandro né quem está vivo é o Leonardo da grupa da dupla exato do Leandro me lembro até hoje eu fiz essa matéria ele disse nem todo o meu dinheiro comprou minha saúde exato ele tinha todo o dinheiro do mundo ele podia fazer qualquer tratamento mas não mas ele não foi então as pessoas ainda não entenderam que não é dinheiro não é o poder que vai te levar alguma coisa exato o que vai te levar a algum lugar a meu ver é a minha opinião é a fé a fé que você tem no pai e principalmente lembrando de uma coisa você pode se dirigir ao pai direto você não precisa de intermediários eu penso assim você pode ter um intermediário como eu tenho para conversar e para entender exato porque a gente não consegue entender tudo que foi dito mas eu falo com o meu pai diretamente e aliás o dia inteiro não sei como ele ele aguenta acho que tem horas que ele fala assim para a Luzia mas porque eu falo muito para agradecer sim por exemplo quando a gente terminar aqui hoje eu vou falar para ele obrigado pai deu tudo certo gravamos foi excelente a matéria e está tudo bem porque também tem um outro pedaço as pessoas só lembram dele para pedir exatamente ah meu pai estou precisando de dinheiro queria comprar uma roupa nova e pior quando é futilidade exato aí dói mesmo exato e não foi nada disso que ele ensinou sim quer dizer uma outra coisa que foge até o nosso assunto mas eu vou falar e vou até extrapolar um pouquinho o tempo são uma coisa que eu faço que é a distribuição de refeição além de cesta básica distribuição de refeição para moradores de situação de rua que hoje não é só mais morador de situação de rua tá gente hoje famílias que tem casas vem até nós contam a verdade que elas tem casa não são moradores de situação de rua mas não tem o que comer só que aí você pega algumas pessoas como o caso dessas duas influências que distribuíram aquela banana a pessoa chega compra as vezes duas quentinhas aí vai lá para ganhar like é feio né vai entrega a quentinha chama o morador de mendigo tira a foto sem pedir autorização dele explode aquele flash na casa no rosto de uma pessoa que já está subjugada humilhada aí para quê? para botar na internet aí ela bota hoje estou distribuindo comida para os mendigos feio né primeiro que ele não é mendigo filho a mendiga é você que faz isso que tem que mendigar exato um seguidor exato aquele que está ali é um filho de Deus e como eu criei em Deus ele vai sair daquilo se ele quiser porque nós vamos ajudar porque a gente faz parte de um grupo que a gente não quer dar o peixe a gente quer dar a vara sim para que ele tenha dignidade ele recebe a cesta base mas ele gostaria muito de ter um trabalho para ele ir ao mercado e escolher aquilo que ele quer exato então a gente está com vários cursos de capacitação para esses moradores com situação de rua para a gente tentar capacitar e botar acho que isso é o que Deus quer que a gente faça exato que você olhe o teu próximo como a si mesmo exato que você se veja nele e faça agora eu tenho uma notícia triste para te dar qual? chegamos ao fim do programa acabou nunca vi foi assim olha queria te dizer que adorei te conhecer obrigado também eu adorei não foi à toa que você foi fazer nem a novela e nem o espetáculo exato eu vou te dizer que primeiro eu adorei ver o teu conhecimento sobre o assunto ah a gente fuça um pouco porque hoje em dia você encontra muitos atores aí que vão interpretar certas coisas que não sabem nem o nome não sabem nem onde nasceu quem ele vai interpretar então assim a gente vê o teu conhecimento sobre o assunto então é muito bom quando você conversa em entrevista com uma pessoa que conhece o assunto o tema que tem a sua opinião formada sobre esse assunto e creia não foi por acaso sim algo há de acontecer pode esperar por isso vai sim e eu te agradeço muito mas queria que você deixasse uma mensagem para o nosso pessoal bom a mensagem é que vocês dessa entrevista não só assistam não só escute mas escuta e absorva aquilo que é bom para você e vá pesquisar um pouquinho do que a gente falou um pouquinho do que é esse essa esse abraço né de uma forma geral né que a gente tem falado o que é a religião hoje e o que é Deus né o que é proposto para eu seguir e o que de fato eu deveria estar seguindo então não só escute tenta entender o que se fala tá bom então muito obrigado a todos e uma ótima tarde e eu vou até complementar não escute por aqui não tá escute aqui ó é isso teu coração porque Deus fala com você no teu coração e é ali que você tem que escutar gente o programa de hoje foi sensacional eu adorei ele voou não senti mas quarta-feira que vem a gente está de volta aqui na tv alérgica o canal do povo 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 o canal do povo